O meu parceiro, vambora. Fleicão não, moleque. Fleicão, bora. Para de me chamar de fleicão, não tem problema não. Posso chamar de fleicão? É bom que tu já treina, tu já treina. Vem, fleicão! Vem, fleicão! Eu vou fazer cosplay, eu faço cosplay. Vem, fleicão! Mas, ó, pergunta séria agora, pra te deixar nervoso. Ok. Tu tá ligado? Tu vai ter que pegar o top 30, né, moleque? Tá preparado? Na Influencerce? É. Vou provar pra você pegar o top 10 hoje. Vai cair nessa parte daqui, né? No meu negócio, você não confia ninguém, ok? Você é o Drake? O quê? Tu não tá ligado na treta do Drake com o... Caralho, esqueci o nome do cara, viado. Não tô ligado, não. Tu não viu? Nossa, o cara tá tretando com música, mané. Cada um tacando o bicho no outro. Mas que é a vez que eu falei com isso? Ah, porque agora o Drake não pode mais confiar em ninguém, né? O cara tá... Fraguei, cuzão. Fragou, fragou? Fraguei. O Fraguei é... O Fraguei é mó gíria de mineiro, né? Nossa, Fraguei, mano. Fraguei. Tô vendo o cara ali, ó. Ele deve estar indo para dar com o cara lá. Certeza. Então vamo lá, com o do outro medalhão, né? Uhum. Comi aqui, ó. Desce, põe aqui. Ih, viado. Desce ali. Muito longe. Achei. Tô seguindo de dash. Meu Deus do céu. Ele tinha o medalhão só. O duo dele tá aqui. Nossa, o duo dele tá lá em cima, velho. Não era o mesmo cara, não. Cobrei os fios dele aqui. Tô chegando. Nossa, mano. O jogo tá lagado, velho. Tá, não era do medalhão. Cadê o olho do medalhão? Não era, não. Tinha duas bananas ali, você leva. Aí, ó. Tem cara ali, ó. Cara ali, ó. Tá vendo? Tô vendo. Ele é o olho do medalhão. Dei 27 nesse daqui, não é o que você tá faltando. É o outro, tá? Dei 41. Tá chegando em você. Mais 27. Chegando em você agora. Beleza, tá de boa. Passa um estudão. Tô contigo, beleza. Tô ficando com o número total. Nesse caso, vou rodar um splash, tá? Dei 40. Dei 100. Tô vendo ele. Vem 60 no outro. Chegando em você, seu. Você tá passando o mini, tá? Tá. Tô contigo. Subi aqui. Fui pra tu. Aí, ele mesmo. Vai lá. Vou roubar a minha parede aqui. Sai. Tô contigo, tô contigo. 34. Mano foco de 2 aqui. Sai. Tá de boa. Eu tenho um splash pra tu, vem cá. Eu posso passar depois, eu posso passar agora. Eu quebrei esse vídeo de cima, tá? Menos 70, só que eu tô sem meds. Zerei tudo. Tá. Vou tocar as plásticas. 3 reais. Salve, Suzu. Linda, salve, Suzu. Nossa, velho. Esse cara é horrível, mano. Vamos esconder, peraí, peraí. Joguei mal, joguei sozinho. Nossa, eu vou até comentar os danos. Esse cara tá mandando muito. Putz, fora que aqui não tem meds. Você vai ter o pé, tá, Mac? Eu não cheguei a encaixar muito o damage também. Fight dos Pro? Esses cara aí, duvida, hein? Na duvida. Não é não, não é pro não. Isso aí não é pro não. Na rua é pro? Não é mesmo. Na rua não é ed não, gente. Na rua chama ed. Ah não. Ah não. Nossa, fodeu. Ué, o cara tá fazendo sozinho. Segura. Valeu, valeu, valeu. Pegou outro. Foda que eles usaram o pad e eles me viram, mano. Eles olharam pro lado ali. Não, eu não, faitei mal na fight, mano. Faitei mal, os caras eram ruins. Very good, very good. Ah, ali eu joguei mal pra caralho. Mano, bora cair aqui, velho. Tem certeza? Certeza. Na ótima não caiu ninguém, nessa aqui não vai cair ninguém também. E se cair, gente? Giva? Se cair, a gente mata. Eu só tô bom pro baú de cima. Tamo free? Eu falei! Tem gente atrás, pera. Tem gente atrás. Tô chutando um cara atrás. Só que no baú de cima ele não fica, não. É alto, é alto. Melhor que a cidade não, acho. Nossa, cair e tá morto. Peraí. Pior que tá caindo. Matei. Tá, tá caindo. Ué. Boa. Boa, God, 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 God. O outro tá ali na free que eu matei também. Não tem água. Tá, não consigo jogar em você. 18 white. Matei. Ué. Boa. Boa, assessor. Caralho. Peguei, peguei. Vou levar o jogador e taquei a banana no chão mesmo. Tá acabando não, o chão que eu pego. Valeu. Tô vendo um. O outro deve apagar esse. Tá aqui, ó. Embaixo do chão, embaixo do chão. Corre. Tô olhando. É, correu. Ele não me viu ainda não. Tá subindo, tá subindo em mim aqui, ó. Tá. Chega aí. Ele olhou pra mim agora. Tá subindo pra mim aqui. Vou aproximar um pouco. Mais cara, eu acho que mais cara se pá. Sim, mais cara. Tô contigo. Vem ver aqui. Eles foram pra sul. Nossa, testa. Tô fightando ainda. Eles tão fightando outro, tô fightando outros. Já é outro do isso daí. Cuidado com o duo que saiu pra cidade, que eles podem acabar voltando nessa hora, tá? Vamo lá. Um bem ali. Sem. Matei. Samucão do picão. O outro aqui, ó. Tô segurando o shot. Tá na vida. Quebrei shield. Matei. Good, good, good. Ó, chegou mais. Pegou pra cá. Eu vou fazer uma base reserva aqui. Fightar, matou um cara. Ó, vem pra cá que essas builds aí não são tudo. Eu acho que eu vou ir na cabeça dele, quer ver? Descém. Sem dash, tá, cuidado. Boa. De boa. Descei no outro. Vou botar uma pressão atrás. Tá usando aqui comigo. Não dá, não pera, matei um. Boa, perfeito. É um só. Tá aqui, ó. Peguei pra dele. KS. Correndo, parece. Sim. Tô sem dash ainda. Matei. Boa. Duas douradas pra tu. Mais cara chegando. Peguei. Mais cara. Vou expandir. Expandir que foi pra trás, tá? Tem mais base aqui, tem mais base aqui. Fight a box. De boa. Tem max? Eu tô com pouco. Eu só tenho metal. Valeu. Barotei o coin. Acho que eu cunei. Cunei eu acho. Boa, tô chegando. Cunei, cunei. Dei 100. Matei. Boa. Analisei. Boa, peguei aqui. Peraí aqui. Pubice. Dei 100. Não, vai dar. Ele bateu, bateu. Calma, tem mais. Segura, segura, segura. Tô expandindo tudo. Tô usando o mini aqui. Tá. Cola comigo. Quando eu puder. Uhum. Tô usando o jogador um pouquinho. Segura aqui a parede atrás dele. Peguei. Builder mais pra trás. Vem pra trás, vem pra trás. Boa. Mais cara aqui. Não. Dei 100 nele. Eu tô só expandindo. Tá. Tem esse flash pra você depois. Tô usando o mini. Tá, eu zerei matches, tá? Zerei tudo. Eu tô só fugindo. Fugindo dos meus bases. Eu tô no low aqui, eu tô sozinho, tá? Tá. Dei 100 em um. E eu tô sem matches. Tô indo pra todo. Eu tô full sem matches, eu não consigo subir. Eu vou tacar o kit aqui. Tem mini pra você aqui. Tem matches? Tem, toma aqui. Full zero. Valeu. Acho que eu tento baitar eles pra lá, mano. Cadê eles? Tô vendo um aqui. Dei 100 em, matei. Contigo. Peguei 4 bananas. Não consigo correr o outro. Tá. Vou subir aqui. Eu acho que o outro tá campeonando ali, tá? Cuidado. Ele tá aqui, mano. Correndo aqui. Tá aqui, tá? Tá. Ah, vai correr, vai na f***, agora que cê vai correr. Dá só você tem 10, tá? Tá. Tô chegando, segura. Tanto não vai ter a sala. Dei 100. Metralhando. Fui bem a parede de trás. Matei. Boa. Gosto. Como é? Toma o kit. Eu vou terminar esse daqui e vou pegar o kit. É um jogo demais, SACS! Vamos, rola! Cara, não nada. Dá um 8, dá um 8. 50. Cuidado, tem um 2. Tá um tiro, tá um tiro aí. Tá um 2. Matei, matei. Tá, tô me curando, tá? Pega um. Ele vai reviver o 2 dele, pô. Não vai deixar não. Cadê ele? Cadê? Tá comendo o fone aqui, mas é esse? Ah, eu tava dando pra mim. Deixa aí. Matei. Boa. Ficou um banana, hein? Vou usar um kit pra mim. Ali, ó. Vou usar pra LHS, galera. Toma. 110. Matei. Boa. Mano, ele abriu um buraquinho ali. Cuidado, tá? Cuidado que ela é perigosa. Peraí, peraí. Tem um cara aqui. Aqui, ó. Na madeira. É um solo, você. Muito distinto. Falei. Ia estar morto. Ia estar morto, uai. Quem que vai botar a cabecinha? Bora tentar pegar uma. Deixa eu usar esse peito. Tem uma fena em algum lugar aí? Mano, tô tentando. Achei. Usei. Tô chegando aí. Tô usando. Vai desfazer. Temos que usar em conjunto. Tem certeza que tem uma boina aí, viado? Porque tá engolindo já. A gente tem pad aqui na ilha. Tem alguém nessa porra? Mano, não sei. Tem. O que é isso? Tavam dentro da casa. Eu fechei aqui. O zambique. Esse cara já deu uma anotada. Tem vergonha na cara, não? É. Não. Quer ficar com esses caras meus? Ou quer botar direto? Gente, sai já nele. Matei já. Já daí, viado. Não vou morrer com esses caras, não. Já matei. Ele desceu, pulou. Ou ele tá do lado de fora? Sei lá, cadê essa praga? O cara sumiu, velho. Você tá vendo um cara dentro do gás, galera? Não tô, não. A qualquer momento, se encontrarmos, podemos acabar com ele. Tem loot ali. Tem cara aí. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tomei 10 de dano. Que bosta. Eu tomei 90. Vou usar um big. Segura. Tô sem shield, tá? Tá. Só que tá bom. Tô contigo. 160. 164. Caralho, esse cara segura a parede igual uma lenda, viado. Dei 40 nesse aí. Estourei o outro, matei o outro. Jodito. Eu vou levar a splash também. Dei 130. Ah, na moral. Boa. Que besteza. Levar a splash agora. Chega no mochil. Dei 100 no outro. Matei um. Segura. Comigo, outro aqui. Tô vendo ele aqui. Matei. Boa. Rapaz! Nice. Não é isso isso só. É o suetano prime, galera. Jogo leve, jogo tranquilo, jogo calminho. Até parece faca na manteiga. Cara aqui, ó. Cara nadando. Só não pode pegar 20 bombes, porque eu me sinto humilhado. De boa. Pode pegar, pode pegar. Pode pegar. Tomei aqui nesses caras aqui, ó. Tem cara aí? Tem. Tem? Não tá vendo o pone. 120. São dois caras. É, são dois. Matei um. Cadê outro? Aqui embaixo comigo. Tô com isso. Matei. Boa, sussurro. Mais cara ali? Olha os outros. Olha os outros ali. Olha os outros ali. Olha os outros ali. Nossa, podia ter atirado. A mira puxou nele. Tem cara em cima também? Não, né? Só aí embaixo. Isso aí. Dois 25 ali. Três. É pai, isso aqui? Ele aqui? Tá. Matei um. Olha isso aí. Matei outro. Meu Deus, velho. Eu atirei nozinho e acertei o cara. Ah, não dá. Só dá com 16, só. Passa de cara. Não tinha cara. Ali, ó. Tem cara ali, ó. Aonde? Aqui. Na minha frente. Com a mil. Nossa senhora, engoli ele. Nossa galera, que clean, né? Que gostoso. Ah, big chilling. Partida leve. O Elite, valeu você com o Prime, mano. Essa partida foi bem levinha, galera. Foi só aquecimento. Agora vai ficar tenso. Pô, tem várias prózinhas na partida. Quem que você viu? Ah, eu vi ali, ó. Vi o Nick Z, vi o KBR, vi o Kaique. Tudo cai mais pro outro lado, né? O Nick Z quer pra cá. O KBR cai. E... Não sei o que eu acabei a cair. Arrumei uma 12H. Esse cara é muito embarotado. Dei, sai. Matei. Meu Deus. Você tem vergonha na cara, não? Vai, tá. Você não tem vergonha na cara, não? Tem, não? Abri pra você. Agora vacua o meu amigo dele agora. Já vi. Ah, mas vem cá. Ah, mas você vem cá. Você me deve. Na vida. Na vida. Desceu. Meu Deus. Boa. Nossa, soubeado. Mano, o pior é que eu tive um pressentimento de alguém tá marotado. Quando eu vi o cara te agressivando, eu fiquei tipo, f***, eu não sei chegar lá. Eu peguei e falei, matei. Aí você falou, nossa, esse cara é muito gostoso. É, exato. Ah, esse suíto também é muito gostoso. Ele é muito safadinho. Empresário sem estudo, a dificuldade é dobrada. Se eu tô dando certo, que dificuldade tem? Papo reto. A melhor parada é que qualquer um pode comprar, que é barato pra começar a empreender. Um Kindle, viado. Aquele tabletzinho de leitura da Amazon. Tu falou que não acertou nenhuma ainda. Meu amigo, eu tenho 18 anos. Tenho 18 anos. Pelo amor de Deus, cara. Parece que tu faz essa burrice, cara. É doideira. O quanto você já fez pra tua idade é doideira. É meu jogo bugou. Ai, que porra é essa, cara? Olha ali, olha ali, olha ali. Tá bugou essa merda? Vermelho. Bugou mesmo, real? Bugou real. Calma aí. Ai, meu Deus. Eu tenho um... Discord, filho de uma... Calma aí, galera. Calma, calma, calma. A situação tá complicada. Legal. Não vou acertar meu duplo porque eu discord de uma bosta e bugou. Vem pra aqui, ó. Isso. Mano, calma. Agora eu tenho que estar em carro com ele, galera. Alô? Oi, voltou? Voltei. Cara, tem uma base literalmente de frente pra gente ali. 270. Viu ali? Os caras vão tentar segurar demais, gente. A gente usa o jorrador e vai no ruído, né? Posso usar? Ó, bora por trás desses caras aqui. Aham, usa. Vou usar agora, hein? Usei. Vambora. Cuidado aí, sim, professor. Tá bom, cuidado. Vou tirar nenhum. Moleque, eu desci tudo, tá? Eu desci tudo, tudo, tudo. Eu desci tudo, tudo, tudo também. Perfeito, perfeito. Melhor, melhor. É, boa. Cuidado, tem cara na esquerda dele também. Parei, gente. Nossa, velho. Tô muito bom. Tá de boa, tá de boa. Tô chegando atrás de tudo. Vou tirar pra ti. Viu lá na frente. Vou descer pra eles agora. Viado, eu tô preso, eu tô preso, eu tô preso, eu tô preso, eu sou. Dropando tudo. Puta que pariu. Tá bem aqui, tá bem aqui. Vou marcar a próxima pra tu. Boa. Não, eu ia buildar. Eu ia buildar, véi. Tranquilo. Foi muito rápido. Rezei. Tem cara caindo em cima, toca dano. Ele tá caindo na gente, mano. Ó, pegou 12, boa. 9. Ele foi pra onde? Desceu aqui. Ele vai tentar pegar um segundo. Bora nele, bora nele. Vamos, vamos. Matei, matei, morri. Matei, morri. Qual que é a lógica disso, galera? Não sei nem como isso aconteceu. Eu também não, eu vou passar o kit, tá? Dá pra ser o baú enquanto isso. Tem big, tô fuga. Eu também tô praticamente full match. Ó, um dude desceu. Pera, foi pra você? Ah, fudeu, vou ser ruxado. Nossa, vai ser ruxado. Não, vai não, vai não, vai não. Tô vendo eles. Talvez eles tão vindo pra mim, parece. É, eu vou subir aí de aso. Dei 71. Mano, vai acabar o chão desses caras. Calma, cê tá saado. Cheguei agora. Cheguei, sai. Furei. Matei. Max. Nossa, que gameplay linda, véi. Linda, linda, linda. Nossa, eu vou largar dois minis, né? Quem tá levando, big? Eu tô levando seis minis, jogador. Passar as bolas. Max. Tem um cara mirando a gente de sniper. Parado. Ah, não, só pode... Não, olha aquela... Atira nele, atira nele pra ele ver. Atira nele pra ele ver. Meu Deus do céu. Tá parado ali na frente. Que isso. Quebrei shield ali. Duas vinte e cinco naquele de trás. Olha, ele é horrível. Tá andando mesmo na vida. Você é burro. Para de se curar, idiota. Ei, não custa nele, não custa nele. Tô indo, tê, tê, tê. O amigo dele achou ele. Que porra, você abandonou ele. Matei. Olha, que porra é essa. Tio. Acho que não tinha shield. Tadinho, Alui. Tá vendo? Cê chamando o cara, chamando ele de lixo. Eu vi. Dá pra estudar. Che aí, dito e vai indo. Completo com... Completo com... Tá bom, viado. Se tiver gente aqui, o cara é idiota. Tomei. Mexa na piada, segura. Segura um pouco. Voltei, voltei, voltei. Tô usando a minha. Cuidado aqui que não é minha. Vou te dar banana, vou te dar banana. Vem cá. Valeu. Bora, bota, 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 bota. Ah, sim. Que isso, mano. Eu fui por baixo. Ah, eu fui por baixo. Tô contigo. Tá, passei banana. Tô contigo. Gudei de minadeira, tá? Tá. Calma aí. Nossa, tá foda. Builda bastante, que eu tô sem nada. Tô bem vindo. Um kit pra você depois. Só pula, pula, pula. Sim, sim. Tô contigo. Comigo um cara. Subi, subi. Ele trova contigo. Tento subir dois layer. Tento subir dois layer. Tô contigo já. Vou chão pra um pouquinho de match. Tá com muito pouco match, eu acho. Tô contigo. Falei comigo, calma. Drova um pouquinho madeira, drova madeira. Nossa, não deu full box. Quase. Tá de boa, tá de boa. O chão nasceu, o chão nasceu. Voltei. Cadê? Nossa, não dá pra ouvir nada, viu? Grubei um pouquinho. Tá, eu tô chão max. Vai lá, vai lá. Tem jogador ainda. Caralho, toda hora um doente, véi. Vou passar banana, tá de boa. Para trás. Vem. Sai de descer? Desci tudo. Tô meio vindo aqui, ó. Subi um layer. Tá, passo bem. Ah, fone ar ou eu, mano. De boa. Tá, tô vindo aqui pra frente, aqui pra frente, ó. Tem madeira do mi? Tem pouquinho. Muito pouco. Tô usando a mini. Vem. Tô contigo nadando. Tomei muito, velho. Acabou mais metes, por eu. Acabou mais metes. Olha ali, ó. No cone. Toma. Aí. O cara comigo, tá sem metes, tá? Só editar e dar tiro. Pegou o sifão. Tento espremer mais um pouco, mano. Mano, que isso, velho. Boa. No, mano. Era sair, tá? Era sair, tá? Tiro no cara. Ele morreu também. Nossa, era sair, tá? Tiro no cara. Mano. Então a gente gastou muito tempo, apontou pouco. Ponto de diferença, tá de boa, velho. A gente tá precisando de top 3, mano. Top 2, tá ligado? É, complicado. Top 3, top 2, assim. Iron Warrior Tactical Assault Warfare. Parece que o loot já meteu o pé da cidade. Bora aproveitando e pegando o loot aqui. Mano, parece que está no meio do pé da gente começar a matar os bots, se pá. Dá pra gente pegar o bot aqui, velho. Bora pegar o bot. Eu não tô com muito mestre, tá? Se a gente for rushado. Tá. É meme, total. Quer que eu fique longe de você? Pode ser. Deixa eu fazer o seguinte, então. Calma aí. Tão metido de uns idiotas. Tão vindo aqui no meu e meti o pé. Uxi. Conseguiu meter? Tô, meti o pé, meti o pé. Tá ligado. Metralhei um. D-71. É, menos canta, menos canta. Tá em cima, cuidado. Tô com chuk. Bate, dei 100. 100, 100, 100, 100. Boa. 100, matei. Ai, gente. Esse cara tá fugido. Esse cara é muito ruim, viado. Esse cara é muito ruim, muito ruim, tá? Tô fudido. Boa. Boa. God, viado. Deixa eu pegar o shotgun dele. Tem bala de IR, velho. Tu não tá levando, né? Tu tá levando SMG, tá? O cara aqui é atrás de mim, tá? Cuidado que eles podem acabar fazendo play de raio, tá? Peguei. Mais cara. Chegou agora. Tá de boa. Só volta pra onde a gente tava. Tá, botei. Você viu que os cara queriam esperar até o último segundo, mano? Pra depois vir tentar pegar o bot? Ah, bando safado, velho. Literalmente. Você lembra da cast camp que a gente passou e eu não ia poder jogar? Lembro. Viu ser os seus primeiros Ns, velho. Ia. Naquela época só de jogar dava Ns, né? Eu acho. É, só de jogar. Nossa, hoje em dia ficou um lixo, né, velho? É, tá muito difícil. Mas eu te falar, cara, eu nem... Eu nem, tipo, ligo, tá ligado? O cara aqui, bota o chá nele? Aham. Calma aí que eu tô de sniper, viado. Pode sentar se eu tá... Na vida, na vida, na vida. Segura. Mano, tá um tiro, tá um tiro. Tá na vida ele. Tô bem snipada, sussurro. Segura. Tence aí, matei, matei, matei. Matei, matei. Tá. Aham. Tô completando o jogador. Tá. Calma, cheguei, cheguei. Que eu completar essa vida aí. Ele tá precisando também. Tomei. Tomei, matei, matei. Boa, boa. Ah, tá passando o kit. Tô bem pobre. Agora o Sharnel vem aqui. O cara tá indo por cima. Ah, ele veio pra baixo de mim. Tá bem aqui. Aí. Cuidado, cuidado, cuidado. É tudo dele, tudo dele. Cuidado. É de boa. Tem esse aqui. Tem 120, 120. Matei. Pulei. Cadê outro? Não sei cadê outro. Só segurando o shot. Já tá dando o cone, só procura o cone. E vê se tá com o cadeado. Tô com o shot que eu vou mal. Sem cadeado, sem cadeado. Que merda é essa, mano? Que pisar me desce. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Era de madeira, era de madeira. Tô segurando, vai. Boa. Nossa, a gente nem considerou de madeira a chave, que era teu, viado. Três flash. Cara, ele podia ter me pegado de costas, juro por Deus, sozinho. Eu ia morrer. É muito burro. Sim. É por isso que eu... Cara, machucado, 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 machucado. Não é aqui mesmo? Sim. Três box. Estou se vendo aí. Estou ali totalmente contigo. Vou surpreender. 66 no de cima. Boa. Mais 20 no de cima. Dei 100, full box. Matei um. Chegando aí. Nossa, de cima eu estou tomando spray lá da p*** que pariu. Desceu tudo, desceu tudo. Beleza. Eu não vou largar o sniper não, tá? Só soltar uma bala. 100. Bairro, vá nos cima desses caras. Estou sem desce, estou sem desce. Está de boa, está de boa. Parece ser um do. Não vou chegar aqui, está amando aqui. Tá. 100. Calma. Em cima um. É um do em cima, tá? Estou contigo. Matei. Cuidado, está um de vida. Está pulou na minha box, mano. Massa. Olha esse patente jogando. Que ódio, cara. O cara está pulando na minha box. Eu pego que estou meio snipada bem no time que eu bagulhei. Ah, pelo menos você está com o poder. Fudeu. O cara está doente. Esse cara desse campeonato hoje está um retardado. Nossa, moleque. Eu parei em cima do cone do cara, viado. Nem fedendo. O cara atravessou minha build com o negócio, então não estou de bom. Não era para ir, a gente precisava de max, cara. Como é que eu vou saber que não era para ir? Quando eu morro é muito fácil de falar, né? O cara está muito bem, viado. Cuidado. Eu vou cair no mesmo lugar que a gente caiu sempre. Eu caí numa shotgun isolada. Eu vou pegar um dash e vou meter o cara. Mata aí. Cheguei. Estou com shotgun. Tem outra shotgun ali para você. Onde você está? Corri, eu corri. Estou aqui, pegou. Com você. Vem cá que eu vou jorrar. Tem que chegar um pato também. Cara atrás, cara atrás, cara atrás. Pera aí. Vem em mim, vem em mim. Meu Deus. Matei. Boa. Vem em mim. Tiring. Basta o kit que eu vou jorrar. Eu estou jorrando. Eu estou jorrando, Aluí. Aluí, eu estou jorrando. Jorrei. God. Tente o dono aqui para você. Eu preciso de bets. Vai de bets? Eu preciso de bets. O grupo vai sair para um cara, eu prometo. Aluí, eu errei o tiro. Fica aqui na frente, consegue me vir? Eu quero ir embora. Posso ir embora? Eu estou sem bets. Não tenho nada. 24? Esse cara está na meia do mundo. Matei. Cuidado, Aluí. Acho que eu vi a arma. Impossível com essa choquinha. Nossa. Odeia essa arma. Essa arma é inútil. Eu nunca mais pego a Tomegan na minha vida. Não. Não. Tem banana. Meu Deus. É o rei do desenrolo. Está na merda. Nossa senhora. O doente continuou vindo. Está ali em cima. Está ali em cima. E para quem ficou até aqui, você tem seus ganhos. E para quem ficou até aqui, você tem seus ganhos. Um gift card de graça. É só você ser inscrito no canal, ter deixado o seu like e comentar alguma coisa maneira nesse vídeo. E o resultado sai lá no WhatsApp. Acabei de enviar um gift card de 50 reais do iFood. Um beijão. Até mais.